E aí manas, tudo bem com vocês? Estou bem, sim, estou sem maquiagem de novo, bem, bem menininha aqui pra vocês botando minha cara no sol, cortei meu cabelo, todo vídeo eu vou falar isso, tá muito lindo. É isso gente, hoje eu vou dar dicas pra vocês de como ter mais seguidores, hoje eu tenho 88 mil seguidores no Instagram e 200 mil seguidores no TikTok. E antes das dicas, eu queria pedir pra vocês deixar o like, porque eu tô fazendo bastante vídeos e eu não tô ficando animada mais pra gravar, porque vocês não curtem, entendeu? Bastante visualização tem, só que vocês não deixam o like, isso me deixa triste, eu acho que as pessoas não gostam dos vídeos, sabe? Então eu queria pedir pra vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal, me sigam lá no meu Instagram. E é isso gente, as dicas que eu vou dar aqui hoje não é nada a ver com comprar seguidores, ou seguir todo mundo, ou fazer projeto, porque eu não gosto de nada disso. Aqui são dicas que você pode atuar, que vão te ajudar a ter mais seguidores. Lembrando também, porque eu não tô falando aqui que você vai ganhar um milhão de seguidores com essa dica, até porque eu não tenho um milhão de seguidores, tá bom? Ó, primeira dica que eu quero dar pra vocês, meu, eu não sigo pessoas que seguem muitas pessoas. Ah, mas como assim? Eu não sigo pessoas que seguem mais de mil pessoas, tá bom? Vai de você querer seguir, problema eu sei, tá bom? Mas eu não sigo pessoas que seguem mais de mil pessoas, porque eu acredito que essas pessoas, elas não vão ver as coisas que eu posto. Porque pensa, elas seguem mil pessoas. Onde eu fico nisso? Gente, mil pessoas, pra algumas pessoas é pouco, mas você parando pra pensar, mil pessoas é muitas pessoas. E você não vai conseguir ver o story de mil pessoas. Então, não sigam muitas pessoas, é a primeira dica. Por quê? Porque você não vai assistir os stories de todas as pessoas, nem curtir todas as pessoas. E se você parar pra pensar, tem pessoas que não te seguem de volta. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é dar uma olhada nos seguidores que você segue. Se você segue, eu sigo, acho que 500 pessoas, porque eu fiz uma limpa. Eu já segui mais de 3 mil pessoas e eu fiz uma limpa. E eu não tô falando pra você sair limpando mil pessoas. Gente, tudo é aos poucos. Você vai tirando essas pessoas aos poucos. Faz uma limpa daquelas pessoas que não te seguem e não são famosas. Removem elas. Dessegue e pronto. Já que elas não te seguem, dessegue. E vocês não podem seguir muitas pessoas, porque também o Instagram, ele bloqueia. Então, eu não tô fazendo isso pra você fazer, ai, pum, do nada. Aos poucos, entendeu? Aos poucos, você vai dar lá uma olhada e fala assim, ai, deixa eu ver se essa pessoa me segue. Ai, ela não me segue, então eu vou te seguir. E é isso. Seguir famosos, podem seguir também. É, lógico, famosos não vai te seguir. Tô falando isso pra você seguir quem te segue de volta. Mas, tem pessoas que você não acompanha. Então, você tem que remover, fazer uma limpa naquelas pessoas. Segunda coisa também, que já entra nesse assunto, é sobre curtir e seguir pessoas. Ali no Instagram, a gente é uma comunidade. Tá todo mundo ali pra ajudar todo mundo. Então, tipo assim, eu segui você, não tô falando pra você fazer CDV. Não faça CDV, já é uma dica aqui. CDV é o quê? Seguir de volta. Muitas pessoas me mandam mensagem, umas mandam pras outras, assim, ai, segue de volta. E pronto. Seguiu, aquela pessoa não vai estar atida, ela não vai ver seus stories, ela não vai curtir suas fotos. Ela só te seguiu e pronto. Então, você tem que ficar muito de olho nesse negócio de CDV, porque as pessoas do CDV, elas não são pessoas que vão interagir com você, que vão te ajudar, que vão estar ali seus seguidores fiéis. Então, você tem que cortar essas pessoas, de seguir essas pessoas. E sobre o que eu falei sobre seguir e curtir, é, o meu truque é curtir fotos das pessoas. Porque curtir não faz muito mal. E o, 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 acho que é a segunda dica já, né? É você entrar no perfil de pessoas desconhecidas. Sabe quando você vai entrar no perfil do famoso? Você entra no perfil do famoso e vê as últimas pessoas que seguiu o famoso e você curtir as três primeiras fotos daquela pessoa. Aquela pessoa aposta ser que ela vai gostar do seu conteúdo e ela vai te seguir. Sim, gente, isso pode acontecer. Ou, se aquela pessoa não te seguir, ela vai curtir três fotos suas. E ela curtindo três fotos suas, ela já vai estar te ajudando. E também pode ser que ela veja as suas stories, então já vai ser mais uma visualização. Você já vai ter ali uma interação. O pessoal curtiu e viu as suas stories. Já é um passo bom. Ela não te seguiu, mas ela curtiu e viu as suas stories. Pode ser que ela vai te seguir. Se você postar um conteúdo legal, ela vai te seguir. Vamos supor que você vai no perfil de uma blogueira famosa. Vamos supor que você vai no meu perfil. Eu posto dicas de unha, dicas de maquiagem. Eu posto tudo. Meu conteúdo é nulo. Tem tudo, entendeu? Tipo, eu não consegui ter um conteúdo só. Hoje, o meu público é de meninas e pessoas que gostam de ver rolês e etc. Mas é bom que você tenha o seu conteúdo. Cada um tem o seu. Vamos supor que o seu conteúdo é de maquiagem. Você vai entrar no perfil da blogueira famosa, vai lá nos seguidores que seguiu ela e você vai curtir as fotos daquelas pessoas. Só isso. Eu não tô falando pra você fazer esse dever, pra você seguir depois de seguir. Não. Tô pedindo pra você curtir. Por quê? Vai dar pessoa a querer curtir sua foto de volta e te seguir e ver os seus stories. E se ela não curtiu, não fez nada disso, você vai lá nas fotos que eu curti e você pode descurtir. Você não vai decidir, você vai discutir que é uma coisa normal. E isso vale pra vários famosos. Existem várias pessoas que me seguiram por conta disso. Eu entrei no perfil de famosos, curti as fotos das pessoas que seguiram ele e ganhei um seguidor. Então, assim, gente, é uma dica infalível, tá? Eu não faço projeto, nunca fiz. Não gosto disso. Elimina isso da vida de vocês, tá bom? Eu queria falar, você que quer muitos seguidores, muitos curtidos, elimina esse negócio de follow, de projeto, de não sei o quê, de seguir tantas pessoas. Se você quer também participar dos sorteios, crie um perfil só para os sorteios, porque eu sei que você tem que seguir muitas pessoas. E esse é o intuito das pessoas que fazem sorteio, ganhar seguidores. Então, faça um perfil só para os sorteios. E é isso, gente. Gente, essas foram as dicas. Se vocês gostaram, deixem o like. Se vocês quiserem mais, eu falo mais. Eu tenho muitas dicas para dar para vocês, tá bom? Eu vou dar uma última dica aqui, bônus. Que me fez... Gente, eu estou gripada, tá? Então, eu fico pausando de falar toda hora, porque dá vontade de espirrar e tal. Mas, então, o que eu estava falando. Meu, vocês têm que começar a usar todas as ferramentas. Não adianta você ter que querer seguidores se você não postar um story. Se você postar um story, você não dá dica para ninguém, você não faz nada. Eu não sigo pessoas que não postem nada. Não sigo. Não sigo. Eu gosto de ver reels. Gosto de ver publicações. Eu gosto de ver stories. Tem seguidoras minhas que eu sigo, porque eu gosto de ver as coisas que elas postam. Então, já é uma dica para você ser ativo, postar stories. Não estou falando para você postar mil stories. Posta três, posta quatro. Só não posta, tipo, um dia hoje, amanhã, não. Depois... Não faça isso. Você tem que ser ativo para o Instagram, mandar sua conta para mais pessoas. E é muito importante também postar foto. Tem gente que não posta foto no feed. E, gente, é muito importante, porque hoje no Instagram, a nossa foto vai para explorar. O nosso réu vai para explorar. O nosso stories vai para explorar. Sim, gente. Tem pessoas que vêm pelas suas stories. Vocês podem entrar lá nas estatísticas do Instagram e você vai perceber. Então, gente, esse foi o vídeo. Tá bom? Um beijo. E tchau. Espero trazer mais dicas aqui para vocês. E é isso. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL